Testemunhas prestaram depoimento hoje em uma audiência judicial do caso do estudante Matheus Ferreira. Ele foi agredido por policiais em uma manifestação em abril deste ano. A advogada de defesa afirmou que o capitão da polícia militar não agrediu a vítima intencionalmente. Cinco testemunhas prestaram depoimento ao juiz Gustavo de Assis. Elas foram convocadas pelo Ministério Público no caso de agressão contra o estudante Matheus Ferreira da Silva, de 33 anos, na manifestação do dia 28 de abril. O capitão Augusto Sampaio foi denunciado por lesão corporal gravíssima. O policial agrediu o estudante com um cacetete na cabeça. Duas das testemunhas são policiais militares que trabalharam durante a manifestação. Em juiz, eles afirmaram que Matheus estava em um grupo de pessoas encapuzadas e que o cacetete era a única arma não letal disponível pela tropa para dispersar os manifestantes no momento da confusão. As outras três testemunhas ouvidas durante a audiência são manifestantes que presenciaram a agressão. Matheus, que ficou 18 dias internado no hospital, também tinha sido intimado para depor. Só que, de acordo com o advogado dele, o estudante não pôde comparecer porque está viajando de férias. Ele ainda não havia sido intimado da data da audiência. Até por orientação médica e psicológica, ele viajou para São Paulo, onde reside a família, para passar o período de férias lá. A data do regresso dele está prevista para o dia 20 de agosto. Como ele foi de ônibus, ele não comprou a volta ainda. Então, logo após essa data, ele está à total disposição da justiça, quando será designada uma nova data de audiência para que ele possa ser ouvido e mais uma testemunha de acusação que não compareceu hoje. Não se sabe ainda se já havia sido intimado ou não. O último a ser ouvido no processo será o capitão Augusto Sampaio. A advogada de defesa do policial avalia que os depoimentos já prestados comprovam que o PM não agrediu a vítima intencionalmente. Ele agiu no exercício do dever para conter esses manifestantes e que o fato de ter atingido a cabeça do manifestante foi uma fatalidade. A próxima audiência ainda não foi marcada.